o poste do céu não está lascado velho tá nascendo picão para tudo que canto e é naquele aquele escurinho ainda cara se eu os picão preto ainda filha da hora e o galo velho tá cantando aqui que bonita de ver né cara cadê cadê o cabecinho de guidão né galera escolheu o cabecinho de guidão forte adoraram então aqui ó deixa eu acender a lâmpada velho tá escurecendo mano tá ficando mais escuro já velho hoje falando em galo hoje vai ter que fazer umas compras aí cara compra vai manda a calma nós hoje eu vou comprar a caminhonetona que cara essa caminhonete vai ser show em caminhonete para você fala para vender o os paletes de ovos sim mano vai ser uma f-100 aí topz da galáxia deixa eu deixei lá na loja tá onde tá em carros tá em carros lá f-100 como é que você vai personalizar ela é bonita velho e olha lá vai deixar as rodas qual que vai ser design dela design vai ser o estoque dois Tony vai ser carrosserie de lata tá configuração do motor motor tu Tony o de nossa 400 CV esse trem mano caraca correto vai colocar é mais forte é mais forte que o que esse trem é forte velho 400 CV é verdade mano correto correto eu botei o flat a cor principal que eu tô pensando em botar a cor do design é botar preto peraí peraí vai para a configuração da roda lá muda a roda também velho o pneu já mudei já mudei pô qual que você colocou o mude tino ditais tá e a cor principal nossa tem bastante cor cara a cor principal acho que eu vou deixar esse vermelho mano esse vermelho você vai deixar ver cara uma cor bonita bonita cara não é ficar bonita brancas aí não né o achei uma cor da hora nitro blue também é bonito olha o nitro blue olha lá ó onde que fica essa essa cor nitro blue ela fica lá na primeira carreirinha nitro blue caraca que massa Fabinho bota o nitro blue e a cor do design tu bota um pretinho velho olha lá o pear white ó o pear white lado do vermelho que começa com ela olha aquela cor lá é verdade esse branco ficou legal legal vamos deixar esse branco azul será cara eu gostei desse nitro blue velho eu achei muito lindo mas você que sabe branco também tá bonito cara acho que vou deixar o branco vai ficar mais bonito aí ó olha amarela olha amarela a primeira o primeiro amarelo da segunda linha lá o deir de yellow amarelo também ficou na hora hein esse ficou bonito e daí a cor do design principal nós podia colocar a um preto cara eu botei preto só que acho que ainda ficou mais da hora o branco cara a gente compra para nós não sei que sabe pode ser branco então vê lá vou comprar branco a cor que você achava bonita mas amarela também ficou lindo demais cara ficou qualificado comprei branco é agora vou comprar também a questão do a gente vai precisar de é a tecnologia de demais a gente vai precisar do tanquinho de água mano para a gente poder puxar a água tá onde velho ele tá no miscelânea é animais torre de água acho que é não é não animais torre de água é outra coisa animais é pô e a gente tem que pegar a torre de água também é só que a torre de água não sei onde a gente vai poder apanhar ah você falou um tanque para levar um trator você comprou ó é pô a gente tá escurecendo ó torre de água pus lá mano lá no fundão lá tá dá um tabizão aí para você ver caraca que massa hein não tá de onde aqui na fora aí ó eita olha o roncão liga os farol ó velho a pena que não pega a mão de carona nessa bagaça velho a pena hein ai que brutona caralho nossa velho é bonita mesmo aí isso aqui vamos levar os ovos em cima eu é vamos levar os ovos aí ó já leva esse tanque de água nela pô vê assim aí ó é regatou pô ó pera aí tem mod força vou levar esse aqui em cima velho para aí não 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 preciso não vós vai levar outras coisas em cima aí o tchau vai levar isso aqui ó você não quer poder ficar em cima não potinho daí pô eu vou levar coisa que é mais importante que isso aí agora tá a corrida para as galinhas então aí é verdade aqui ó Boa ideia, Fostão. Ei, Fabinho não consegue nem carregar um pallet, ó. Daí eu já carrego dois uma vez só, né, cara? Esse que é interessante, ó. É, vai entender. Só joga aí. Já era. Olha lá. Deixa eu só arrumar esse aqui melhor, pera aí. Arruma lá esse ali. Legal que ela não tem física, né, mas tudo bem. É um pallet sem física. Tá, esse aqui eu deixei certinho. Deixa eu arrumar o outro agora. Pera, pera, pera. Deixa eu ajetar. Arruma o outro. Quero botar um em cima do outro, pera aí. Deixa eu só deixar bem retinho, pera aí. É pronto? Aí, calma aí. Pera, 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 pera. Eu tô tentando deixar... Não, faixa. Caramba, tu tirou tudo. Tava certinho, velho. Bugou, pô. Calma aí. Ai, que pena, velho. Tá tão retinho, mano. Passa, passa as fitas aí. Deixa eu só deixar retinho de novo, que eu tenho toque, velho. Vai pra lá, Navaia. Aí, calma aí, pô. Eu vou largar aqui agora. Aí, ó. Agora passa a fita aqui, ó. Legal com as fitas. Olha que massa, né, com a fita, vai. Ela vai por fora. É legal que ela tá voando, né? Olha, ó. É, essa... Oxi! Tá, eu entendi o propósito dos caras. Tá da hora, tá da hora, tá da hora já, pô. Olha o roncão, cara. Olha o roncão. Olha o roncão. Caraca! Ela ronda rápido, pia. Nossa, 121 km ela pega, pia. Caraca! 121. Aham, mano. Eu vou levar ali. Eu vou levar ela ali pra... Eita, bati. Eu vou ligar meu farolzinho, velho. Tá mais escuro já. Aham. O interior dela é muito da hora, cara, hein? Caraca. Eu não vi o interior dela ainda, velho. Depois deixa eu dar uma olhada nela. Eu vou botar e encher água aqui. E vou pegar o temezinho, porque eu vou... Eu vou extrair essas ervas da linha. Isso, já empina, empina. Olha. Olha lá, a pena é que vai... Torar nosso dinheirito, eu acho. Cara, faz o seguinte. Deixa que eu faço isso e você já vai pegando o teme. Senão eu vou ficar sem serviço, mano. É, pô. Daí tu vai... Olha lá, tu alimenta as galinhas já. Deixa eu pegar o teme lá. Eu não sei se eu já comprei aqui. Muito lindo o interior dela. Ela é bem clássico, né? Aham, pô. Da hora. Eu tô pensando em pegar o extrator de avizaninha, cara. Pra gente extrair essa avizaninha ali. Vai ser bom, né? Se comprar o extrator. Eu tô pensando em pegar esse maiorzão aqui, que é o de 15 metros, cara. Porque cavaleria não já tem o meu extrator suficiente. Ô, louco. Olha o motorzão dela aqui, a ventoinha funcionando. Será que ela abre o capu? Não, né? Vamos ver. Deixa eu ver se ela tem alguma função forte. Mas acho que não, mano. X, desdobrar carro. Como assim desdobrar carro, velho? Ah, ela abre aqui atrás a tampa. Que da hora. Aperta X? É. Ô, da hora, hein? Ela tem buzina de trem, velho. Oxi. Como assim? Sei lá. Ela vai aqui de marcha, aquela de volante, tá ligado? Aham. Ô, acho que pra entrar aqui no galinheiro a gente entra numa estradinha que a gente entra ali no canto, né? Uhum. Você viu que ela tem película preta nos lados? Não dá nem pra enxergar nada. Ô, daí sim. Cadê a massa? Pra não pegar sol nas vistas. Ô, top. Eu vou alimentar as galinhas. Você tem que descobrir onde que coloca essas comidas dela, foda. Vai descobrindo aí, pô. Eu vou ter que limpar esses matos, esses picôs aí pra não estragar nossa soja. Será que é muito difícil alimentar a galinha, velho? Acho que não, mano. É só tu chegar lá... É que tem um ladinho ali, ó. Tem um lado que é meio que óbvio que é água, entendeu? Você põe lá. Então, você chega lá e descarrega lá. E o outro lado é comida. A parte da comida eu não vou saber onde que é, cara. Eu já vou descobrir, mano. Ô, cara. Que da hora esse... Esse extrator de erva daninha aqui, hein? Será que não tem que levar dentro pra ela nos negócios lá? Mas não, mas deve ser do lado, né? As comidas. Legal que eu tô voando, velho, com esse negócio aqui. É do lado, é do lado. Pera aqui. Tô, tô, tá bugadão. Deixa eu ir devagar. Eu não sei se tu vai conseguir chegar com ele aí, cara. Tu vai ter que descarregar no chão. Achei, achei. Achei? Eu tenho que deixar ele erguido assim, ó. Aí ele vai indo, ó. Ele despeja, ó. É que eu tô usando um monte de força, tá vendo, né? Mó bugado, Fabinho, lá, erguendo devagarinho. Eu tô erguendo ele, ó. Daí ele despeja tudo, ó. Eu acho que de um lado aí é água e do outro é comida, mano. Caraca, mano. Olha que massa. O Foch, eu acho que na hora que encher a comida ele vai avisar. Tá ligado? Será? Acho que sim. Caraca, Fabinho. Olha que da hora aqui. Deixa eu ir lá ver. Calma aí, Zé. Caraca, curti isso aqui, hein? Deixa eu ver como é que funciona. Mas não... Pera aí. Ele... Ele... Foch, ele tá estragando a plantação. Não, ele tá retirando as ervas daninhas. Que erva daninha, pô. É mata... Ah, a plantação não cresceu ainda, né? Não. E olha que da hora que ficou com esse New Holland aqui. Combinou, mano. Ficou azulzão os dois, pô. Ele... Nossa, percumbrou mesmo, cara. Ele é amarelinho. Com azul. Ah, ele tem tipo uma masgarrinha. Para um pouco o trator, só pra mim ver. Ela parece um... Uns ferrinhos, cara. Com mola. É, esse aqui é o que arranca as ervas daninhas. Olha, tem ferrinho com mola, velho. Que top. Ele tá arrancando as ervas... Meu TM aqui já. TM não, não. Nossa, o meu... É... T7550, né? Eu acho que é. Ó, pelo jeito encheu a comida delas aqui. Eu vou deixar já aqui no lado. Encheu? Vou deixar já aqui no lado, ó. Aí quando ela estiver com fome, a gente já dá comida pra elas. Eu vou deixar bem aqui no ladinho, tá? Eu vou descarregar o outro também. Beleza, beleza. Eu vou aproveitar, vou dar água também pra ela. Só que tem que ver onde que dá, cara. Se é dali do lado ou na frente. Eu não sei onde que é. Não, isso eu já vou ver. Eu só tô guardando os bag. Eu nem sei se aqui é bag barra pallet. Sei lá que bagaço que é. É um bag, né? Se for olhar bem. É um pallet de bag. Sei lá, um... O certo é nós pegar o implemento pra fazer isso aqui. Mas a gente faz na mão mesmo, porque a gente tem modo de força, né? Aí vai com isso. É, pô. Comisa o dinheirinho. Enquanto nós não tem... Na verdade, eu sei um pallet de saco grande, cara. Eita, pega. Eles saiam voando dentro do negócio da galinha aqui. É um bugadão. É azulado de mexer com isso aqui, velho? Sim, pô. Vai dar um trabalhinho pra nós extrair todas as árvore daninhas aqui, mas... Olha, eu vou deixar ela aqui. Top, moleque. Aqui vai ficar... Olha, que bonitinha a galinha comendo aqui, Foch, ó. Ela tá comendo? Que da hora. Tá ciscando no chão. Eu lembrei do cisco agora. Do cisco. Agora tem que achar ela. Marmitando sempre, né, cara? Marmitando. Será que tem que dar água pra ela? Ou será que é só... Eu acho que não, água não dá não. É só comida mesmo, Foch. Eu acho que tem que dar água também, pô. Não, mas aqui não tem nada pra dar água. Só se aqui na frente, às vezes. Mas aqui não tem um tanque, não tem nada, pia. Olha lá nas coisas lá, sem notícia, tem que dar água pra ela lá também. Não, lá no Guia da Ajuda. Antes falava que era só comida. Deixa eu lá de novo, ó. Deixa eu ver aqui. Guia da Ajuda, onde que é? Galinhas. Ó, alimento, trigo. Produto, ovos. Os paletes de ovos surgem no lado. Você tem que mover os paletes manualmente. Coloque sua picape e os venda no ponto de venda. Olha, isso só fala que tem que dar trigo. Não fala nada de água pra galinha. Acho que galinha não vai usar água não, Foch. Até vou parar aqui em cima, mas acho que não vai precisar não. Na moral. Mano, mas aqui também não fala que tem que dar água pras vacas e pros porcos. E aí precisa também de água, mano. Será, meu amigo? Ah, é necessário encher o recipiente primeiro. Eu acho que é aqui mesmo, Foch. Só que primeiro tem que encher de água. Onde que não vai pegar água? Ah, não, mas tem água. Você tem que chegar e apertar R. Chega, aperta, aperta R. Chega lá. Vai aparecer pra você apertar R. Pra você ver. Eu não acho que aqui não é não, Foch. Tem água dentro, né? A 100%? Tem, mas vê se não é do outro lá. Aí não é de repente que pegar os paletes aí, não? Não, não. Só se as vezes ali onde elas comem também. As vezes aí se abrigado, né? Vamos testar. Vai saber. Tenta lá pra você ver. Mas eu tenho certeza que tem que dar água. Porque você tem que alimentar as galinhas. Como que a galinha vai botar sem água também? Pronto não, filho. É aí? Não. Oxi. Não vai água não. Não tem nenhum lado. É só isso lá mesmo. Bom, no prejuízo eu não tô, por causa que nós vamos usar pras outras ovelhas as coisas também, mano. Então, pode ter lugar pra água, mas eu não tô achando, não. Eu vejo os três lugares aí. Tô testando os três. Nenhum tá aceitando água. Tô apertando R. Uma gás toda aqui, ó. R, Y, I, R. Não, não vai. Por que que... Por que que não foi plantado como o nosso aqui, cara? Não sei, velho. Pô, mas não vai dar pra botar água pra elas, não. Poxa, mas tem que ter como? Porque não tem lógica, entendeu? Não, lógica não tem, mas enfim. Não tem lugar pra água, velho. Só se eu estiver fazendo alguma coisa, né, de errado. De erradinha. A galera pode comentar também pra nós, né, velho. Aqui não tá dando certo, não. Dá um explique pro Fabinho, pesado. Porque eu acho que tem que pôr água, sim. Não vai ter lógica eles... Eles põem as galinhas pra criar. Você tem que dar alimento pra elas e não dar água. Como é que se vai... Uma galinha vai ficar sem tomar água pra botar? Aqui compra ela. Aqui compra. Aqui vem os paletes. E aqui dá o alimento pra... Velho, realmente. Não tem coxo de água, não, Faixa. Não tem, só de comida. Tipo, se eu tivesse de água, ia ter aquele baixinho separado, tá ligado? Eu tô dentro de... Cê não, mano. Eu vou dar uma olhadinha off aí. Mas se tu não tá conseguindo, tu provavelmente não tem, mano. E você já encheu água lá em cima, lá naquele tanque, né? Tem um tanque, ele tá escurecendo, velho. Então, eu tô escurando aqui, cara. Eu acho que não tem. Eu vou falar o seguinte, eu vou guardar minha picape, velho. Porque eu acho que não tem como. Beleza, beleza. Eu vou extrair aqui, então, as árvores da linha aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu tô guardando já aqui o... Eu vou colocar a picape no lugar da New Holland, eu acho, velho. Não, ah, lá no canto? É. O problema é que o nosso barracão já ficou curto, né? Ficou curto. Não é que hoje a gente expande ele. É de boa. É, pô, nós botei mais um lá no canto, sei lá. É, vai colocando, velho. Ah, agora a única questão que vai ficar, velho, é essas galinhas tomarem água ou não? Ou tem que dar cachaça pra essas miseráveis? O que elas tomam? Ah, de ideia, né, cara? O que elas tomam, mano? Snort, bora? Tipo, mó bugadão, mano. É, o Foch já terminou desse trair já, Foch? Quase? Não, quase. Aqui vai faltar pouco. Faltar pouco? Próximo episódio, então, aí eu quero comprar o nosso silo, quero comprar essas ovelhas, os porcos, os currais, mais um campinho. Velho, episódio 5 já, esse que tá muito fluido, moleque. Cê é louco. Episódio 5, né? Nossa, nunca a gente fez 5 episódios, isso é um milagre? Esse próximo vai ser o 6, vamos estar evoluindo pra caramba, hein? Pô, crescemos demais, velho. Pra ser 6 episódios, a evolução foi top, moleque. Sério, já compramos um galinheiro. Evolução constante, cara. É, o cara falando da Star aí, já. Ó, Foch, sai o seguinte, cara. Se termina aí, que eu já vou me recolher, que tá escurecendo, mano. Que eu durmo cedo em casa galinha, tá ligado? Vou dormir no galinheiro hoje. Vou me recolher. É. Que eu tô sem casa, tenho que dormir em casa galinha, tá ligado? Eu vou ir pra lá. Tá ligado, tá. Né? Mas eu acho que eu vou finalizar em off aqui, então, porque falta um pouquinho ainda. Fechou, mano. Fechou, fechou. Foch, então, é o seguinte, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, pra galera que chegou no canal, de paraquedas, igual no... É Free Fire o nome do jogo, pô? É, PUBG. PUBG? Sei lá. Busão é Fortnite, né, velho? Enfim, quem colou de paraquedas aí já se inscreve, confira os vídeos anteriores. Se for novo no canal, se inscreva, pra gente tá chegando na nossa meta de 500 ou 60 ou meio inscritos. O canal do Foch tá na descrição. Foch, o pensamento do dia é... Não dê água pra salgarinha. Dê cachaça. Beleza? Cachaça em pó, 51. Cachaça em pó, os caras ainda lembram disso, velho. Bom, é isso aí, galera. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Aquele abraço, fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer e Forst Gamer. Tamo junto, clã. Valeu, Faustão. Tchau, briga! Valeu! Fui! Marulosa. Obrigado.